Voz do Brasil Olá, boa noite. Saiba agora o que vai ser destaque hoje na Voz do Brasil. 5 bilhões e 400 milhões de reais vão ser investidos em mobilidade urbana em Minas Gerais. Estudantes selecionados pelo Sisu já podem fazer matrícula nas universidades públicas. E para aqueles que querem concorrer às bolsas do ProUni em instituições particulares de ensino superior, as inscrições terminam nesta noite às 11h59, horário de Brasília. Detalhes sobre estes assuntos e outras notícias você acompanha na Voz do Brasil, que começa logo mais às 7 da noite. Até lá!